Oi gente, eu tô aqui pra fazer um segundo episódio sobre depressão. Por quê? Eu não sei se vocês viram, mas eu demorei muito a assumir isso pra mim e pro mundo, né? E eu postei no meu Instagram, fiz um post sobre depressão, sobre o quanto isso prejudica a gente e foi incrível, assim, porque eu não esperava a reação das pessoas, a quantidade de pedidos de ajuda que eu recebi pelo direct, né? Que é aquela mensagem que só eu vejo. E eu quero muito ajudar vocês, porque em primeiro lugar quero dizer que é possível se livrar de uma depressão. É possível. Não é fácil, como diria minha mãe, mas é possível. Primeira coisa que você tem que fazer é admitir pra você mesmo que isso, que não necessariamente você é uma pessoa preguiçosa, desleixada, talvez seja também, tá? Tudo isso vai te ajudar a superar a sua depressão. Primeira coisa que você tem que fazer é começar a se organizar. É ser uma pessoa organizada. Aquela casa que você entra e parece que a cozinha tá no banheiro e o banheiro tá na cozinha, não dá, não tem condições. Mas ninguém vai ser feliz assim. Então, no momento em que você começa a organizar a sua casa, a sua casa é o reflexo do seu cérebro. Você começa a organizar, fica tudo bonitinho, tudo arrumado, você acaba com o seu desleixo. Esse é o primeiro passo, passo número um. O segundo passo, que na verdade até deveria ser o primeiro, é o desleixo com você mesmo. Você precisa ter um compromisso com você de ser feliz. Terceiro lugar, ser feliz é uma escolha. Você escolhe todos os dias. Hoje eu quero ficar triste ou eu quero ficar feliz? Eu quero ficar feliz. Quem tá no auge da depressão, obviamente não vai conseguir. Isso, né? Eu tomei remédio, sim. Tomei remédio, fui medicada por um médico. Resolvi procurar ajuda quando eu já estava, assim, num caos absoluto. E sempre parecia, pras pessoas mais próximas, pra minha família, que parecia que eu era desleixada com o meu trabalho, parecia que eu não queria nada com nada. Mas não era. Realmente você precisa assumir, entender que a depressão é uma doença. Que a pessoa não fica de cama porque ela quer, porque ela tá com preguiça de trabalhar. Não é isso. Eu, por uma série de coisas, por uma série de fatores, eu fui perdendo a empolgação. Na minha carreira, no meu dia a dia. Eu fazia shows, mas eu tava desacreditada, sabe? Ouvir muita promessa, muita coisa que não se cumpriu. Então aquilo me desiludiu muito. Eu tava muito desiludida com a vida. Então não tinha como eu ficar feliz. Então assim, eu vou te dar esses vários passos, que se você seguir cada um, estou contando como eu me libertei disso, né? Então é isso. Vamos repetir. O desleixo com a casa. Você vê aquela louça, aquela pia cheia de louça. Lava com carinho. Bota uma música que você gosta. Vai lavando aquela louça. Vai, sabe? Fala, poxa, eu... É tratar as coisas com amor. É você começar a se tratar com amor. Porque ninguém vai te tratar bem se você não se tratar bem. Ninguém vai te amar se você não se amar. Você atrai tudo o que você é com você mesma. Então pessoas que se valorizam... Não tem aquele ditado que diz Gente, essa mulher parece que gosta de apanhar. Ela atrai, na verdade, um homem que vai bater nela porque ela se trata mal. Porque ela, possivelmente, foi tratada mal na infância, por quem a criou, não sei. Pode ter sido um pai, uma mãe, um tio, uma avó, uma madrasta que tratou ela muito mal. Então ela vai procurar um relacionamento onde ela vai ser muito maltratada. Nenhum relacionamento abusivo na fase adulta, nenhum é livre da infância. Todos eles provêm da sua infância. Então você precisa se resolver. E o quarto passo, que é o passo mais importante, que é o seguinte. É uma lei. É a lei dos 90% e dos 10%. Todo dia vai te acontecer alguma coisinha, vai furar um pneu, vai... Alguma coisinha de ruim. Quanto de espaço na sua vida você vai dar pra essa coisinha que te aconteceu? Então, eu vou citar um exemplo. O curso de coach que eu fiz, ele citou esse exemplo. Ele tinha um carro dos sonhos, e ele conseguiu comprar aquele carro dos sonhos, e ele foi pra uma reunião. O carro não estava nem emplacado, e ele dando ré, assim, no shopping, de repente, foi olhar pra trás pra dar ré, e tinha aquela coluna aqui do estacionamento. Aí ele foi... Toda a lateral da Land Rover, branca dele, que ele tinha acabado de comprar, se lascou ali naquela coluna. Qual a reação do cara? Puta que pariu. A reação dele foi brigar muito com ele mesmo. Porque, poxa, ele tinha acabado de realizar um sonho, e... E arranhou o carro. Só que ele respirou fundo e falou, Bom, só bate uma Land Rover, só bate um carro, quem tem um carro. Eu só bati o carro dos meus sonhos, porque hoje eu tenho o carro dos meus sonhos. Então, tudo é como você vê, entende? Eu tive problema na minha piscina, esses tempos de vazamento, e aí eu pensei exatamente isso. Só tem um problema na piscina quem tem uma piscina. E aí eu passei a ter gratidão por ter uma piscina. E não foquei no problema que eu tive com ela. Então, eu transformei aquele problema que eu tive na piscina em 10%. Eu não deixei ele virar os 90% da minha vida, porque senão eu ia ficar muito aborrecida. Então, foi isso que esse cara fez. Ele falou, Ok, beleza, eu continuo com o carro dos meus sonhos, eu sou foda, eu sou maravilhoso, mas eu me perdoo por ter batido o meu carro. Só que isso é 10%. Então, tente transformar sempre as coisas ruins que te acontecem em 10%. E você vai ser muito mais feliz. 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 A CIDADE NO BRASIL